Tudo quanto pra pintar com o Souvenir, a tinta oficial do Rock in Rio. Fala pessoal, tudo bem? Eu recebi um convite pra pintar um túnel lá no Rock in Rio. E o mais legal de tudo é que a gente vai pintar com as três cores do ano de 2025. Eu sou o Diego Barcelos e não saia daí. Fica até o final do vídeo pra conferir com a gente. Agora é um momento muito importante, pessoal, que é o momento do orçamento. O momento do levantamento de tudo que precisa ser feito pra que a gente faça a pintura desse túnel. E a comunicação com o cliente é uma das coisas mais importantes pra esse processo. Porque a gente tem um trabalho grande pra fazer num período de tempo pequeno. E é muito importante a gente entender, pessoal, o tipo de tinta que a gente vai usar e o tipo de preparação que a gente vai usar pra superfície. A gente precisa fazer toda aquela visita técnica pra entender toda essa etapa. Beleza? E uma dica de ouro. No ato de abrir aqui o projeto da pintura, a gente precisa entender todas as medidas e a gente precisa conhecer também o quanto rende cada galão de tinta, cada quartinho de tinta, cada lata de tinta. Porque é um trabalho grande num local que a gente não tem muita entrada e saída de material. Então a gente precisa ter muita cautela pra que isso seja o mais correto possível. Porque a gente precisa ser assertivo em tudo que a gente vai fazer a partir de agora. Então, pessoal, eu fiquei muito animado quando eu recebi esse convite. Fiquei muito feliz. E me fez pensar, né? Entender que a gente precisa estar com nossas capacidades técnicas como pintor profissional e comerciais em dia, né? Pra fazer um trabalho dessa magnitude, desse tamanho. É um projeto tão bacana. E quando a gente fala de conhecimentos técnicos, a gente não tem como lembrar e falar também do pintor parceria, do aplicativo do pintor parceria. Que tá sempre nos oferecendo cursos que nos qualificam, né? Que nos deixam pronto pro mercado esse trabalho, né? Como pintor profissional, como empresa, como negócio. Então é isso. Vamos pra cima. Muita coisa boa pra acontecer. E vambora pro Rock in Rio. Quer ver como vai ficar, galera? Confira a parte 2 desse vídeo. que vai rolar semana que vem aqui no canal. Então ativa as notificações pra você não perder nada do que vai rolar aqui. Tamo junto, Souvenil no Rock in Rio. Tamo junto, Souvenil!